Fala Fera, bom dia grande, Rômis Xavier, nosso Gol Maravilha. Ô Rômis, ó, tô igual você mais não, viu? Abração, Gol Maravilha. André, deixa eu te falar um negócio, eu ia te perguntar, até comentei, que parece que o André fez chapinha no cabelo, que diabos você aprontou aí, meu líder? Ô Fera, algo diferente, hoje à noite eu te explico direitinho. Rômis, abração pra você, Gol Maravilha, o mais vibrante do Rádio Esportivo Brasileiro, né, abração ao Kleber Ferreira, a Ana Lívia Dias, enfim, ao Moisés Vinícius, Bom dia para o nosso ouvinte, o nosso internauta ligado e conectado aqui na Band News com a Sfera do Esporte. Eu chego sempre em nome da Vedacil, de Goiás para o Brasil, a Vedacil Orgulho Goiana, e também em nome da Center Pisos, que tem o maior showroom do estado, com mais de seis, seis modelos em pisos e porcelanatos. Rômis, então à noite, nove horas, lá em Ponta Grossa, o Goiás encara o operário. O Goiás vencendo, confirmando, ele volta para o G4, ele fecha a rodada na quarta colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, então é um jogo muito importante para o Goiás, onde existe a expectativa que alguns reforços já possam estrear, já possam estar na escalação titular do técnico Márcio Zanardi. O Zanardi que não terá o Marcão, o Marcão acabou tendo um desconforto muscular na panturrilha, não é lesão muscular, é o desconforto. Está fora do jogo de hoje. E aí, Rômis, mediante esse cenário, a expectativa, pelo menos da minha parte, que o Goiás tenha a seguinte escalação. O Tadeu no gol, eu vejo o Messias entrando como novidade no sistema defensivo, então os três zagueiros Messias, o David Brás e o próprio Lucas Ribeiro. Na ala direita, o Dieguinho e na ala esquerda, o Sander voltando ao time. Meio de campo com o Edson, o Edson hoje jogando como volante e não como zagueiro. Aí eu vou deixar uma dúvida, Juninho ou Wellington? O Wellington ou Juninho? E fechando o meio de campo, Galhardo jogando fora da área, né? E aí, no ataque, a estreia do centroavante Edu, que veio do seu porteio. E aí, o companheiro dele de ataque, eu vou deixar a interrogação entre os dois reforços. Matheus Gonçalves ou Rildo? Rildo ou Matheus Gonçalves na escalação do Goiás para esse grande jogo contra o Operário? Após a sua mensagem, Rômis, vou trazer um convidado aqui no Goiás. Tá bom. A MBQ Imóveis traz para você o melhor em assessoria na compra do seu imóvel. Temos o melhor para a sua equipe, para cuidar da sua documentação. Temos todo tipo de imóvel, tá bom? De urbano a rural. Problema na sua documentação da sua casa, organizamos para você. Ligue 981418097. MBQ Imóveis. Que negócio difícil, documentação. Você vai na prefeitura e eles não sabem, você também não sabe. Mas a MBQ Imóveis sabe e faz para você. Lançamento realiza a construtora Varandas Parque. O seu dois quartos com uma super área de lazer na Avenida Madrino faz-se ouvir. Tá na planta para você planejar e comprar com mais facilidade. É só visitar o decorado na Avenida Rio Verde. Realiza a construtora, você sonha, a gente realiza. Você cliente que tem um projeto e precisa de ajuda para definir seus ambientes. A Sender Pisos vai até você. Solicite a visita do nosso especialista. 999, aliás, 997003737. E chama o Mariano Sender Pisos. Fala aí, André Rodrigues. Romes, em nome da Eurodísel Tecnologia a seu serviço, vamos trazer uma resposta do Zanardi sobre esse tema. Se o jogo de hoje seria um jogo decisivo para a sequência do trabalho dele Zanardi no Goiás Esporte Clube. A gente sempre tem que vencer, né? Mas eu acho que se a gente quiser brigar lá em cima, a gente tem que buscar os três pontos e a gente tem que fazer valer aí um grande jogo. Então, assim, o meu trabalho, o treinador, ele sempre depende de resultados, né? Então, a gente sabe o quanto nós estamos trabalhando, o quanto nós estamos se dedicando, mas é importante vencer para estar lá no bolo, para estar brigando. A gente sabe que até o segundo turno a gente precisa estar no G4, porque ali vai começar a definir realmente quem vai brigar para subir. Então, é um jogo importantíssimo, sim, porque a gente precisa voltar a vencer e vencer bem fora de casa. Beleza! Aí o técnico Márcio Zanardi na telinha da Band News com as feras do esporte. Informando o grande Holmes, a nossa Center Pisos, que é o maior shopping de pisos e porcelanatos de Goiás. Legal! Valeu, André! Gostei do cabelo, André! Depois você conta para a gente essa técnica aí. Dá mais cabelo. Simples! É...